A palavra de Dom Orlando Brandes no JCTV da Rede Vida, o arcebispo de Aparecida destaca a quarta-feira de cinzas. Bíblia na mão, no coração e pés na missão, quarta-feira de cinzas, olha aí, as cinzas vão nos purificando e assim está chegando o tempo da quaresma, tempo especial de purificação. Então, jejum, oração, esmola, são esses grandes remédios para nossas feridas que deixam muita cinza em nós e Deus quer restaurar, olha que beleza, a nossa inocência, transformar nosso coração e dar-nos a graça de a gente dominar os maus desejos, porque o mau desejo deixa muita cinza em nós, viu? Muita cinza ficam dos maus desejos e temos um maior domínio sobre nós mesmos, que é a temperança e com isso, para a gente se autodominar, precisamos do dom da fortaleza que vem do Espírito Santo. Mas não esqueça, da cinza nasce também uma ave, como nós também ressuscitaremos. Olha quanta profundidade, então, na quarta-feira de cinzas, na quaresma e enfim, todo esse tempo que, como digo, nós já vamos fazendo a nossa Páscoa. Vai morrendo o homem velho, vai nascendo o homem novo, em Cristo Jesus, que é a pessoa que nós podemos seguir, porque Jesus é o nosso verdadeiro eu. E fique com Deus.